Aleluia! Oh glória! Bora aqui fazer algo, porque eu sei que essa é uma igreja viva, labareda de fogo, e eu sei que você não veio aqui pra brincadeira, amém? Então já vira pra essa pessoa que tá do seu lado, eu não vim aqui pra brincar, eu sei o que eu vim, eu sei o que eu vim fazer aqui, eu vim receber tudo que Deus tem pra mim, porque eu sou filha, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou lavado, eu sou remido, eu sou resgatado, eu sou perdoado, Ele ressuscitou e me deu direito a vida eterna! Aleluia! Então você vai olhar pra essa pessoa que tá aí do seu lado e diz assim pra ela, você veio aqui pra incendiar a tua casa, a tua família, todos os ao teu redor, porque você é labareda de fogo! Oh glória! Aleluia! Aplauda o Senhor dando glória, pode se assentar. Oh meu Deus, que o Espírito Santo te abrace, eu não posso abraçar cada um, mas Ele pode, eu tô muito feliz de estar aqui, eu me sinto em casa, eu amo esse lugar, eu amo vocês, eu amo essa família, eu tenho um temor muito grande todas as vezes que eu venho aqui, porque o Senhor me renova nesse altar. Quando eu chego aqui, o Senhor vira uma chave no meu ministério, na minha vida, na minha intimidade com Deus, a minha visão é ampliada, os meus ouvidos, o som que eu ouço do céu é ampliado, eu saio daqui incendiada, por isso, oh, não se distraia, esquece o que tá em casa, porque você não pode cuidar, mas Deus pode. Entende isso? Esquece o teu celular, não se distraia, porque você veio aqui pra tomar posse do que Deus tem pra você. Agora é você e Deus, agora é a hora da batalha, é a hora da conquista, agora é a hora de tomar posse, agora é a hora das correntes serem quebradas, agora é a hora. Ah, meu Deus, eu sinto um fogo aqui nesse altar. Aleluia. Oh, Espírito Santo, me ajuda a pregar. Aleluia. Pastor Anina, pastor Jerônimo, a minha gratidão por chamá-los de amigos e irmãos. Trago aqui um abraço especial, carinhoso do pastor Javes, que queria estar aqui, mas está intercedendo por nós lá em casa, acompanhando pela internet. Eu quero dizer que eu sou muito abençoada através da vida de vocês e estar nesse altar é um privilégio, um privilégio, um altar que eu respeito, um altar que eu honro e eu quero louvar a Deus por esse casal, porque eu sei que se eu passasse, pastor Jerônimo, o microfone pra qualquer pessoa aqui que está, todos aqui iam ter um testemunho pra contar que um dia chegaram caídos, destruídos, arrasados, mas a palavra que saiu desse altar, através da boca do profeta, do sacerdote, dessa mulher de Deus nos dar a história. Sim ou não? Então você que foi abençoado, restaurado, você que está aqui e agradece ao Senhor pela vida desse casal, aplauda o Senhor pela vida deles. Aleluia ou glória. Eu brevemente, só pra falar aqui, que eu trouxe alguns materiais que sempre me perguntam, e estava conversando com a pastora Nina, eu vou deixar ali embaixo, mas brevemente, e quando eu estava orando o Espírito Santo me falou pra eu trazer esse livro, e eu trouxe poucas unidades, é um livro do quarto de guerra, é um devocional, onde você tem o seu tempo com Deus, porque quem não tem tempo pra Deus vive perdendo tempo. Então eu trouxe alguns livros e poucas unidades, e você que adquirir esse livro aqui, do quarto de guerra, tem outros aqui, o Cântaro, que eu também ministrei aqui, e Mulheres que Vencem Dores, mas especificamente esse livro, do quarto de guerra, você que adquirir, eu vou estar fazendo uma mentoria com as pessoas que adquirirem esse livro aqui, totalmente grátis, uma mentoria coletiva, junto, online, de oração, de batalha espiritual, com você que adquirir aqui no Labareda de Fogo, amém? Glória a Deus, está preparado para tudo que Deus vai fazer aqui? Você ainda quer mais? Porque só está começando, ô glória! E eu quero já liberar uma palavra sobre você, sobre a sua vida. Deus me trouxe aqui, para dizer que esse lugar não é cemitério de sonhadores. Eu vim aqui dizer que aquele que tem poder de ressuscitar sonhos está aqui, andando no meio dessa igreja. Eu vim aqui falar com sonhador. Eu vim aqui falar com homens e mulheres de Deus, que tem um sonho ardendo no coração. Eu vim falar com homens e mulheres de Deus, que tem promessa. Eu vim falar com sonhadores, que sonham os sonhos de Deus. Aqui é jardim de sonhos. Aqui é lugar frutífero. Aqui nascem águias que voam alto, além dos obstáculos. Eu estou falando de alguém que está aqui? Tem algum sonhador aqui? Então levanta a sua mão, para que o mundo espiritual veja você. Para que Satanás veja você, dizendo, eu sou um sonhador. Ah, aquela luta não me matou. Aquela situação não me matou. Eu estou aqui, ó. Eu sou um sonhador. Eu sonho os sonhos de Deus. Aleluia! Quando eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para trazer esse lugar no labaredo de fogo, o Senhor me falou sobre sonhador. E se eu posso dizer o tema dessa administração, o teu lugar não é na cova. A cova não é o teu lugar. Você pode falar para a pessoa que está ao teu lado, a cova não é o teu lugar. A sepultura não é o teu lugar. A prisão, o cárcere, essa depressão, essa síndrome do pânico, essa tristeza, não é o teu lugar. Eu quero ser voz de Deus agora para dizer se tem alguma coisa te prendendo, te amarrando. Se alguma voz do inferno está te torturando, eu quero dizer que a cova não é o teu lugar. E que hoje você vai sair dessa tristeza, dessa amargura, dessa cabeça baixa aí. Hoje o Senhor te tira desse lugar. Aleluia! Oh, glória! Deixa eu te dizer uma coisa. Todo sonhador levanta gigante. Todo sonhador, ele incomoda muita gente. Todo sonhador levanta inimigos. Diminuiu glória, né? Porque o sonhador vê o que ninguém vê. O sonhador escuta o que ninguém escuta. Ele vê além dos obstáculos. Ele ouve, além do natural, ele ouve o som do céu. Você está entendendo isso aqui? Ele faz o que ninguém quer fazer. Todo sonhador é um labareda de fogo. Que ao invés de alguém matar, ele traz vida por onde ele passa. E aí, escuta, ninguém consegue esconder um homem e uma mulher labareda de fogo. Ele incendeia por onde ele passa. E eu vou te provar isso na palavra. Eu amo o texto da palavra. Eu amo o texto da palavra de Deus. Eu amo toda a Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 41. No versículo 14. Tem um trecho da palavra de Deus. Que conta a história de José. José, você conhece um sonhador. Chamado pelos seus irmãos de sonhador. De longe se vê um sonhador. Os irmãos de José olham e dizem... Lá vem o sonhador. De longe vão te ver. Eu estou trazendo uma resposta de Deus para alguém. Essa luta, essa perseguição. É porque você carrega algo aí dentro. Que incomoda muita gente. Deus colocou dentro de você. Uma unção. Uma autoridade. Que incomoda muita gente. Ah, eu não sei. Porque aquele parente não gosta de mim. Ah, eu não sei. Porque me perseguem no trabalho. Porque você é diferente. Ah, meu Deus. José. Ele incomodou e foi odiado. Pelos seus irmãos. Porque ele tinha um sonho. Todo sonhador é perseguido. Odiado. Incompreendido. Ah, mas ele é conhecido no céu. Ah, o sonhador. Ele vence cada batalha. Resumindo a história de José. José, por causa de um sonho. Ele é traído pelos seus irmãos. Os seus irmãos tramam contra ele. Para matar. Mas dentro de um dos irmãos. Alguém encontra misericórdia. De não, não vamos matá-lo. Vamos vendê-lo. E eles jogam o sonhador na cisterna. A cisterna estava vazia. Segura aí, rapidinho. Presta atenção. Quando jogam o sonhador na cisterna. Cisterna era lugar de lixo. Alguém aqui já pegou. Jogam o sonhador na cisterna. Porque querem entulhar o teu sonho. Porque querem jogar lixo no teu sonho. A palavra de Deus diz que eles foram. Que José foi odiado. Eles extramaram por causa do sonho. Ele sai da cisterna. Ele é vendido. Como escravo. O sonhador. Ele vai parar na casa de Potifar. Vendido. Como escravo. E dentro da casa de Potifar. Ele é acusado. De algo que ele não cometeu. Ele é levado à prisão. À cova. À masmorra. Por uma fidelidade. Meu Deus. Porque ele foi fiel. Porque ele foi leal. Ele foi parar. Na prisão. Na cova. Escuta. Abrindo parêntese aqui. José era um sonhador. Por onde ele passava. A palavra do Senhor diz que Deus era com ele. E ele prosperava em tudo. Na cisterna. Na casa de Potifar. Aonde ele passar. O sonhador. Prosperava. O sonhador. Dentro da casa de Potifar. Ele é destaque. Eu sei que Deus está entregando aqui. Porque essa palavra. O Senhor me disse. É só para quem entende o mundo espiritual. Essa palavra. Vai destravar muita gente. Hoje aqui. Essa palavra. Vai libertar. Vai curar. Ministério. Que estão paralisados. Enterrados e sepultados. Hoje. Vão sair daqui. Incendiados. Por causa. Que aqui tem a unção. O labaredo de fogo. José sai da casa de Potifar. Preso. Injustiçado. Você pode segurar na mão da pessoa que está do teu lado. E diz assim para ela. Muita injustiça. Muita calúnia. Muita perseguição. Você está dentro do propósito. Fica tranquilo. Que nada fugiu do controle. O sonho está de pé. 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 Aleluia. Escuta. Ai meu Deus. Espírito Santo. Te revela hoje aqui. No profundo. Oh meu Deus. José venceu a cisterna. José venceu a casa de Potifar. Mas ele foi parar na prisão. Injustiçado. Tem pessoas aqui. Que estão perguntando para Deus. Por que Senhor essa injustiça? Tem pessoas aqui. Que o inimigo lançou algo na tua vida para te paralisar. O Senhor me trouxe aqui. Eu passei o oceano. Eu cruzei o oceano. Para dizer que hoje aqui. Tem sonhador que se levanta. Para viver os sonhos de Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo. E estudando essa palavra o Senhor me disse. Nos lugares mais improváveis. Nos lugares mais difíceis. Você vai encontrar um sonhador. José foi parar na prisão. Deus era com ele. Ele era separado. Uma graça. Um poder. Diferenciado. Todo sonhador é diferenciado. Ele nem quer aparecer. Mas ele parece. Ele quer se esconder. Mas Deus exalta. Querem prejudicar ele. Tramam contra ele. Mas até os seus inimigos estão trabalhando em seu favor. Aquele que trama contra você. Que tenta te prejudicar. Ele está trabalhando em teu favor. Ele está te empurrando para o centro do propósito de Deus. Acompanha aqui comigo. Olha só. José jogado na prisão. Imagina o pensamento de José. É, mas eu tenho uma promessa. Deus me disse que eu vou governar. Que eu vou reinar. Mas eu estou na cisterna. Ele podia pensar isso. Você não vê isso na palavra. Ele para na casa de Potifar. Injustiçado. Parecia que cada vez ele estava mais longe. Parecia que o sonho estava mais distante. Porque tem gente que pensa que está passando por guerra. Deus não está fazendo. Tem gente que está passando por luta. E está dizendo. Deus se esqueceu de mim. Ei, minha irmã. Se você soubesse, meu irmão. Que essa luta. Essa peleja. Esse levante do inimigo. Está te empurrando para mais perto. Mais perto. Mais perto. Mais perto da vitória. Mais perto da bênção. José na prisão. Ele ganha a confiança do carcereiro. Ele tem a chave da prisão. Ele tem a chave da prisão. Ele podia sair a hora que ele quisesse. José. Ele era um homem. Tão entendido do mundo espiritual. Ele era um homem. Tão visionário. Que ele sabia. Que se ele saísse dali. Ele não seria. O governador. Ele não viveria. Mas ele seria apenas um fugitivo. Não queira atalho. Porque Jesus não é o atalho. Ele é o caminho. A verdade. E a vida. Jesus não tem um atalho para você. Ele tem um caminho. Pare de querer caminhos fáceis. Ou o caminho continua estreito. Nada mudou. O caminho para o céu é o mesmo. Não tem facilidade. Por isso que só sonhador vai morar no céu. Eu sonho com as ruas de ouro. Eu sonho. Quem sonha com as podas do cordeiro. Quem sonha? Jesus está voltando. A trombeta vai soltar. E nós seremos arrebatados com Cristo Jesus. Nas nuvens, nos ares. Eu sonho com esse dia. Agora guarda aqui comigo. Que eu quero ser rápida. Porque o Espírito Santo quer fazer algo aqui. Ele já está fazendo. Ele já está operando. Se destrava dessa cadeira. Porque você não vai poder dizer. Que o Espírito Santo. Não agiu. Não te tocou. Se renda. Se renda. Porque diferente do ladrão. Que veio matar, roubar e destruir. Ele bate na tua porta. Dizendo. Eu estou aqui batendo. Me deixa entrar. Se renda. José tinha chave. Mas ele não sai como fugitivo. Também esquecem de José lá dentro. Alguém te esqueceu? Fica tranquilo. Porque o Senhor dos Exércitos não esquece de você. O homem esquece. Quebra promessas. Mas aquele que vive reina. Não tem amnésia. Não esquece o que te prometeu. Não falha. Todo sonhador. Vê o que ninguém vê. Existe uma diferença. De enxergar. E de ver. Nani, como assim? O que é isso? Enxergar. É função dos olhos. Mas ter visão. É função do coração. A palavra do Senhor fala. Que o profeta perguntou ao seu discípulo. O que você está vendo? Ele diz. Eu estou vendo uma pequena nuvem. O profeta está dizendo. Então, corre. Porque está vindo uma grande chuva. Calebe e Josué. A equipe lá. Dos espias. Alguns vão lá e enxergam o gigante. Problema. Você conhece alguém que só enxerga o que dá errado? Só enxerga o que não presta? Só enxerga o que dá. Só enxerga o demônio. Tem muita gente que está só enxergando o demônio. Obra do mal. A partir de hoje você vai ver Deus em tudo que você passar. Você vai ver Deus na tua casa. Na tua família. Você vai ver o Espírito Santo atuando. A partir de hoje. Você vai receber a visão do céu. Aqueles espias disseram. Ai. A gente vai morrer. Josué e Caleb não. É verdade que tem gigante. É verdade que eles são mais altos. Mas o Deus que nos mandou aqui. Ele nos dá autoridade. Para pisar em serpentes e escorpiões. Eu não importo o tamanho do gigante. Porque a unção de Deus vai fazer ele cair. Ah. Levanta a tua mão aí. Não importa o tamanho desse gigante. Que se levantou e bradou dentro da tua casa. Qual é o gigante da enfermidade? Qual é o gigante? Ah. Não importa o tamanho dele. Hoje. A unção do Senhor sobre a tua vida. Vai fazer ele cair. Escute aqui. José é um sonhador. Eu trouxe uma palavra de Deus. Para sonhadores que o sonho está ardendo no coração. Mas eu também trago uma palavra para sonhadores. Que estão traumatizados. Paralisados. E... Você chegou até aqui. Veio com as suas perninhas. Você entrou num lugar que é impossível sair do mesmo jeito que entrou. Ah. Eu vou repetir. Porque você não entendeu. Você veio com as suas perninhas. Entrou por essa porta desse templo. Tem um anjo poderoso do Senhor do teu lado. Que vai te marcar hoje. Que vai te tocar hoje. Você não sai daqui. Do jeito que você entrou. Se estava morto vai ressuscitar. Se estava enfermo vai ser curado. Se estava preso vai ser liberto. Porque aquele que tem poder e autoridade está nesse lugar. Ah. Espírito Santo. A palavra do Senhor conta. Nos diz. Que havia um homem. No Evangelho de Marcos capítulo 10. Cego. Bartimeu. Queria chamar um homem que ficasse aqui. O Bartimeu. Bartimeu. Estava aqui. Com a sua capa. Quem olhava para Bartimeu. O cego. Mendigando. A capa. Dava autorização. Você já vai entender. Fica com José. Deixa José. Na cova. O sonhador. Estava na cova. Mas o sonho. Estava vivo. A palavra do Senhor mostra um homem. Que mendigava. Humilhado. E que a capa. Que ele usava. Dava autoridade. Legalidade. Para ele pedir esmola. A capa era uma humilhação. Capa fala de autoridade. Mas o inimigo tem colocado capas de humilhação em muita gente. Mas hoje. Fica hoje. Nessa sexta-feira. Que pode-se dizer. Sexta-feira da tristeza. Da escuridão. Vai chegar a luz. O sol da justiça. Ah o Senhor hoje. Vai ressuscitar sonhos nesse lugar. Bartimeu ouve que Jesus está passando. E ele começa a gritar. Nani você estava me dizendo que Bartimeu. Era um sonhador. Bartimeu era um sonhador. Porque ele não parou quando mandaram ele calar. Bartimeu era um sonhador escondido debaixo de uma capa de humilhação. Bartimeu tinha um sonho. Eu quero ver. Eu quero ver. Dá-me de volta a visão. Eu quero ver. Eu não quero enxergar. Eu quero ver o que ninguém vê. Eu quero ver o sobrenatural. Eu quero ver anjo. Eu quero ver a manifestação do Espírito Santo. Alguém mais? Ele ouve que Jesus está passando. E ele começa a gritar. Ele não pode ver. Mas ele usa o que ele tem. Começa a usar o que Deus te deu. Ele começa a gritar. E incomodar. E incomodar. Até que Jesus diz. Manda chamar o cego. Um sonhador está na cova. Outro sonhador está mendigando. Ei sonhador. Eu não sei o que a vida te causou. Mas segura aí. Porque hoje tem capa de honra para você. A palavra do Senhor também diz. Em Lucas no capítulo 6. Que havia um homem. Que estava dentro do templo. Com uma mão mirrada. Quero pedir para um outro aqui. Representar o homem da mão mirrada. Mão fala de atitude. Mão fala de conquista. Mão fala de autoridade. Colocarão a mão sobre os enfermos. E serão curados. Uma mão mirrada. Dentro do templo. Humilhação. Escondido. Terror. Talvez você está aqui querendo se esconder. Mas Deus já te viu. Deus já te viu. A tua dor. Enfermidade. Pecado. E Ele não desistiu. Nem de mim. Nem de você. Te trouxe no labareda de fogo. Para mudar a sua história. José na cova. O sonhador. Bartimeu. A beira do caminho. Parado com a capa. E aqui o homem da mão mirrada. Que estava se escondendo dentro do templo. Dentro da sinagoga. Mas Jesus viu. Segura aqui. Fica aqui. Pode sentar. A palavra do Senhor também me fala de uma mulher. Dezoito anos. Encurvada. Sabe como essa mulher conhecia as pessoas? Pelo sapato. Essa mulher conhecia o som dos pés. Ah lá vem fulano. Lá vem o sacerdote. Ela não olhava nos olhos. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Aquela mulher era uma sonhadora. Porque dezoito anos. Ela permanecia no lugar da bênção. Na casa de Deus. Adorando ao Senhor. Quantas pessoas que você conhece. Que por muito menos não estão congregando. Abandonaram a casa do Senhor. Porque não deu a paz. Porque não olhou para mim. Porque não me deu a oportunidade. Eu vou entregar. Pastor Jerônimo. Tudo que Deus está mandando entregar aqui. Porque hoje você não vai ficar. Na amargura. No trauma. Na tristeza. Os mimimi da vida não vão te paralisar. Ah meu Deus. E ela vem. Olhando para baixo. Encurvada. Encurvada. Humilhada. Ninguém queria ser. Presta atenção. Rejeição era o nome dessa mulher. Dor. Indiferença. Xingamento. Os dedos apontados. Dizendo. Pecou. Olha o que ela fez. Maldita. Impura. Estava na casa do Senhor. Dezoito anos. Um espírito de enfermidade. Estava sobre ela. Mas dezoito anos. Não dezoito meses. Nem um ano e outro mês. Nem dezoito semanas. Dezoito anos. Na casa do Senhor. Aí o Senhor me falou também. De Malco. João no capítulo dezoito. Cadê o Malco aqui? Um aspirante de sacerdote. Que estava no Getsemane. Na noite escura. No dia mais dolorido que alguém pode passar. Que é a traição. A dor terrível. Apunhalada pelas costas. A dor da ingratidão. Ele estava nesse cenário de dor. Sonhadores. Muitas das vezes estão em cenários de dor. Não estão em campos vertejantes. Estão passando por batalha. Por desafio. Por luta. Você que está aqui. Se o inimigo disse. Eu não sou um sonhador. Porque eu estou passando por isso. Porque o meu marido ainda não se converteu. É tanta batalha. Eu quero dizer para você. Que no mundo a gente vai ter aflição. Que o justo não é o injusto. É o justo. Passa por muitas aflições. Mas o Senhor. O livra de todas. Cadê o Malco? Aqui. Ele está no Getsemane. O sonho. Deste homem. Preparado. Treinado. Para ser sacerdote. Perto de realizar um sonho. Alguém já viveu isso? Perto. Muito perto. Não se distraia. Porque Deus vai restituir seus sonhos hoje. Porém alguém. Que era para ajudar. Que era para favorecer. É usado para matar. Para destruir. O sonho. Desse homem. Pode sentar. Às vezes. Quem é para ajudar. É que vem para tentar matar os nossos sonhos. Aquela mulher. Círio Finícia. Vinha correndo atrás de Jesus. Gritando. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E aqueles que eram treinados por Jesus. Para ajudar. Foram os primeiros a dizer. Despede ela. Que ela está incomodando. Porém todo sonhador. Persevera. 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 Aquele que perseverar. Eu darei a coroa da vida. Persevera. Falaram mal de você. Persevera. Ah, te perseguiram. Persevera. É porque você tem um sonho. Não dado por homem. Mas dado por Deus. Acompanha comigo. Essas pessoas aqui. Eu vim de José. Até o Novo Testamento. Nenhum deles. Com a vida favorecida. Mas passando por dificuldade. Pedro vai lá e corta a orelha. O que tem a ver isso? Nenhum sacerdote. Podia ter nenhum defeito físico. Porque ele não poderia ser sacerdote. Ele não poderia entrar no templo. Ali quando a orelha cai. Quando Pedro corta aquela orelha. Não foi a orelha que caiu. Foi o sonho que caiu na escuridão. Naquele Getsemane. O que caiu ali. Aquele sangue. Que caía ali. Quando Jesus estava ali. Sendo traído com um beijo no rosto. O maior sonhador de todos. Que sonha. Que eu e você morar no céu. Jesus. O maior sonhador de todos. Com o Espírito Santo. Coloca o versículo aqui. Que eu vou voltar para finalizar. José. Está na cova. Diga assim. A cova não é o meu lugar. Labareta de fogo. Labareta de fogo. A cova não é o meu lugar. Então. Mandou. Faraó. Chamar a José. E fizeram. Sair logo do cárcere. Em outras versões. Está escrito. Cova. Ponto e vírgula. Então. Alguém mandou. José se barbear. Não. Faraó. Mandou chamar. Então. José se barbeou. Mudou de roupa. E foi se apresentar a Faraó. Olha só. Pastor Jerônimo. José está na cova. Chega a Faraó. E ele está lá. Se barbeia aí José. Troca de roupa José. Por que essa roupa aí. Não se apresenta no palácio. Eu quero fazer uma pergunta. Você está na cova. Faraó manda te chamar. Tu não sai correndo. Meu Deus. Está mandando me chamar. Mas o sonhador. Ele faz o que ninguém entende. Ele é diferenciado. Pergunta para mim. Por que José se barbeou? Assim eu não respondo. Com voz de labareda de fogo. Desse lado. Por que José se barbeou? Por que José se barbeou? Por que José se barbeou? Ele venceu a cisterna. Ele venceu a casa de Potivar. Ele tirou a roupa. Trocou a roupa. Porque ele sabia. Para essa cova. Eu não volto nunca mais. Para essa cova. Eu não volto nunca mais. Fica de pé e segura essa. Para todo mundo. José estava na cova. A multidão. O comentário era. Estou vendo. Estou enxergando. José na cova. José na cova. Mas o sonhador estava aqui. Se barbeando. Se preparando. Tirando as roupas de humilhação. E dizendo. Eu estou vendo o palácio. Eu estou vendo o palácio. A cadeira de honra. Ah meu Deus. Escuta. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Porque está falando de você. José. Precisou. Trocar de roupa. Deus está dizendo para você. Não importa o lugar que você está. O próximo passo que Deus vai te levar. Não cabe essa sandália. Não cabe essa roupa. Não cabe esse discurso. Deus vai mudar o teu olhar. O teu falar. O teu agir. O teu andar. Te prepara. Porque hoje o Espírito Santo vai te chacoalhar. Bartimeu. O cego. Gritou. Jesus mandou chamar. A palavra do Senhor diz. Que ele tira a capa. A capa. De mendigar. Ah meu Deus. A capa de humilhação. Jesus não mandou ele tirar a capa. Mas ele disse. Eu não preciso mais dela. Eu vou encontrar aquele que vai mudar a minha vida. Eu não preciso mais dessa capa. A partir de hoje. Eu vou ver. Eu vou ver. Levanta tua mão. Ah meu Deus. Oh Espírito Santo. A mulher. Dezoito anos. Jesus vê. Você sentou aí atrás. Você achando que o pastor Jerônimo não ia te ver. A Nina te ver. O Espírito Santo já te viu há muito tempo. Não adianta sentar aí atrás. Porque você está aí atrás. O Espírito Santo vai te precisar com fogo. Ah meu Deus. O Espírito Santo vai te tomar. Novas línguas. Cura a labareda de fogo. Jesus chama essa mulher para frente. Vem para frente. Põe a mão sobre ela. E expulsa aquele Espírito que estava encurvando ela. Dezoito anos encurvada. Um toque do Senhor. Aleluia. Ai meu Deus. José. Trocou de roupa. Se barbeou e se preparou. Bartimeu joga fora a capa. Essa mulher. Teve que sair lá de trás. E dizer. Sou eu que estou aqui. Vou vencer o medo. A rejeição. Os dedos apontados. Eu vou para frente. Eu vou para frente. Ele vai tocar em mim. E aquela que fica encurvada. Humilhada. Cabeça erguida. Olhando para o alto. Lá vem Mal. Chorando. Na escuridão. Joelha. Quero fazer um ato profético. Vem cá pastor Jerônimo. Cadê os homens? Homens de Deus daqui. Levanta os homens. Porque eu sei que é a labareda de fogo. Mas tem muito homem aqui. E o que seriam das mulheres sem um sacerdote. Sem um abraão. Sem um cabeça sobre a sua casa. Cadê os varões de Deus? Levanta a tua mão aí. Porque se o inimigo tentou matar os teus sonhos. Através desse ato profético aqui. Hoje você vai voltar a sonhar com uma família restaurada. Com uma empresa. Um sacerdote. Ah meu Deus. Isso é muita coisa que Deus está fazendo aqui. Pastor Jerônimo. O Senhor Jesus. Pega o sonho no chão. E devolve o sonho. A audição. Ele precisava ouvir. A função do sacerdote é ouvir a Deus. Aquilo tinha sido cortado. Mas hoje. O Senhor está devolvendo a audição. Você vai ouvir. Você vai ouvir os segredos do céu. O Espírito Santo vai te entregar segredos. Ah você está sendo devolvido. Você vai ouvir o que ninguém ouve. O barulho de anjos agora. Ah começa a ouvir agora. O Senhor está distraindo agora. A audição. Aleluia. Num jet semane. Está comigo ainda? Aguenta um pouquinho. O homem da mão mirrada. Ele está dentro da sinagoga. Foi quando o Espírito Santo falou comigo. O que Deus tem para fazer na tua vida. Ninguém vai conseguir encobrir. E o Senhor me disse. Sabe o que? Como o sol do meio dia. Que ninguém consegue encobrir. E disfarçar. Assim será a tua vitória. Assim será a tua vitória. É impossível tentar esconder o sol do meio dia. O sol. Eu sou do norte. Eu sei o que é um sol do meio dia. Escaudante. O sol da justiça. Vai brilhar sobre a tua vida. Jesus diz para o homem. Vem para o meio. Porque eu vou restituir. Aquilo que te foi. Comido. Esmagado. Triturado. Roubado. Aniquilado. Aquela mão mirrada. O que está mirrado na tua vida? O que mirrou na tua história? Você diz. Eu ponho na minha mão. E parece que vai a um saco sem fundo. Senhor. Hoje vai restituir. A autoridade sobre a tua vida. Você vai colocar a tua mão. E vai prosperar. Aonde você colocar a tua mão. Aleluia. A prosperidade e cura vai chegar. Porque o Senhor hoje vai restituir. Eu vou. Para encurtar aqui. Nós vamos fazer algo muito rápido. O que o Espírito Santo falou. Se você se encaixou nessa história. Todos tiveram que fazer algo. Você tem que tirar. A capa. As sandálias do pecado. Da prisão. As lembranças. O que que você tem que abandonar. Para entrar no palácio. Tem príncipes. Homens de Deus aqui. O Senhor está dizendo. A tua cadeira está preparada. A unção está pronta. Mas do jeito que você está. Não dá para entrar. O que que você está. Preparado. Para abrir mão. E deixar. E sair correndo. Porque Batimeu saiu correndo. Não quero mais mendigar. Eu quero. Eu quero ver. Eu quero que ele me toque. E depois que ele foi curado. Ele ficou andando. Atrás de Jesus. A mulher da mão mirrada. Escute. Da cova para o palácio. No cemitério. Estão sonhos. Que não foram realizados. Mas você está no lugar de cura. Você está no lugar de milagres. E labareda de fogo. O Espírito Santo falou comigo. Joelho dobrado. Jejum em consagração. Nessa palavra. Que tem homens e mulheres aqui. Que precisam vir. Para o meio. Quando o profeta Ezequiel. Teve a visão. O Senhor na sua palavra diz. Então me tomou pela mão. E me colocou no meio. No meio de um vale sequíssimo. Ei sonhador. Deus vai te levar por lugares. Onde você vai mudar a história de muita gente. Eu vou perguntar agora. Eu vou pedir aqui para os pastores. E nós vamos agora. Balançar esse lugar. Nós vamos agora. Como ato profético declarar. Sepulturas serão fechadas. Sonhos que estão enterrados. José cadê você? Bartimeu cadê você? Ei cadê a mão mirrada. Que hoje vai ser curada. Você que andou. Vem para o meio. Se é com você que Deus falou aqui. Você vai sair agora do teu lugar. E vir para cá para o altar. Você vai vir dizer. Sou eu esse sonhador. Nani sou eu. Eu tenho um sonho. Eu fui roubado. Apunhalado. Eu parei. Mas hoje eu vou ressuscitar. Tem homens aqui. Que Deus quer restituir a autoridade. Que o Senhor deu no Éden. A autoridade de administrar. De conquistar. Que o inimigo tentou te paralisar. Pastor Jerônimo. Tem empresários. Homens de Deus aqui. Que vão contar o testemunho. Do fracasso. Para a multiplicação de empresas. Alguém recebeu isso aqui? Eu sou muito sério no que eu falo. Porque eu sei que eu vou dar conta para Deus. Do que eu falo. E do que eu deixei de falar. O Espírito Santo é poderoso. Para transformar. E Ele está aqui. Aquele que tem. A palavra do Senhor em Apocalipse 3.7. Diz assim ó. Ele tem a chave de Davi. A porta que Ele abre. Ninguém fecha. E a porta que Ele fecha. Ninguém pode abrir. E Ele tendo autoridade. De abrir todas as portas. Ele está na porta do nosso coração. Pedindo para entrar. Se você não abrir. Ele não vai entrar. Porque Ele te respeita. Tendo autoridade para abrir todas as portas. Tendo a chave do inferno. Ele te respeita. Se é você. Corre aqui. Porque nós vamos ao som de louvores. Vem como labareda de fogo. Se havia alguma área morta hoje. Nessa sexta-feira. Que o mundo diz. Acabou. Não tem mais jeito. Te prepara. Porque Jesus dá jeito. Labareda de fogo. Labareda de fogo. Labareda de fogo. Labareda de fogo. Feche os seus olhos. E comece a aclamar agora. Agora. Eu quero ouvir a tua voz. Diga para o mundo espiritual agora. Quem é que tem que sair da tua casa? Eu aprendi. Que tem horas que não dá. Para orar como um gatinho. E dizer. Deus me ajuda. Tem hora que dizer. Na autoridade do nome de Jesus. Eu me levanto como autoridade dentro da minha casa. Dentro da minha família. E eu dou uma ordem agora. Satanás. Seus demônios. Arrumem a trouxa. E partam em retirada agora. Enfermidade. Aonde você estiver escondido agora. O meu coração se lançaram você numa cova. E feriram. Perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos. Sufocando o meu coração. Se lançaram você numa cova. E feriram. Perdeu a visão. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus. Declare bem alto. Jamais vão morrer. Bem alto. Não desista. Não pare de lutar. Não pare de adorar. Levando os seus olhos e ver. Deus está levando os teus sonhos. E a tua visão. Forte, igreja. É. Recebe a cor. Recebe a unção. Aleluia. O são de ousa, de ar. O são de conquista. O são de multiplicação. Recebe. Recebe a cura. Recebe a unção. O são de ousa, de ar. O são de conquista. O são de multiplicação. Lázaro. Cadê você, Lázaro? Vem pra fora. Porque estão dizendo que está fedendo. Há quatro dias. Mas o ressurreiçou. Aquele que ressuscita sonhos. Chegou pra dizer vem pra fora. Vem pra fora. Vem pra fora. Se lançaram você numa cova. E ferido. Perdeu a visão. Perdeu a visão. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista. Não pare de curar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos. Levanta as mãos. Deus está restaurando os teus sonhos. E a tua visão. Levanta a mão dentro do santo. Recebe a cura. Deus está curando agora, hein. Deus está curando. O seu corpo físico. Tem pessoas que estão aqui com o diagnóstico médico. E esse diagnóstico encorrompeu o seu sonho. Receba a sua cura. Receba. 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 Receba a unção. Unção de ousadia. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de conquista. Unção de nunca cair. Recebe a cura. Receba.